Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos para mais um Futebol do IT com uma análise de pré-jogo para Fortaleza e Corinthians, partida que começa já às 7 da noite válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, a equipe do Rogério Senna enfrentando a equipe do Fábio Carilli ambos os times têm os seus desfalques, pelo lado do Fortaleza as notícias boa são de que Oswaldo e o Edinho voltam ambos estavam lesionados e já se recuperaram, também temos o Felipe, que tinha cumprido suspensão contra a equipe do Atlético Mineiro e a novidade hoje é o Felipe Pires, que é jogador do Hoffenheim, estava no Palmeiras, também vai começar no banco mas pode entrar em campo, temos dois jogadores não relacionados do Fortaleza, conhecidos do Corinthians Paulo, Roberto e André Luiz pela própria questão contratual galera, a equipe do Fábio Carilli também vai poupar alguns jogadores o Fagner, Clayson, Wagner, Love, Sornossa, o Sornossa inclusive nem no banco estará, então são equipes um pouco diferentes o Fortaleza que vem com Felipe Alves, Gabriel Dias, Juan Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos quatro jogadores no meio campo, sendo o Felipe e o Juninho como volantes, esses primeiros meias abertos pela direita o Romarinho e pela esquerda o Oswaldo e a dupla já está aqui com o Chiesa e o Wellington Paulista espécie aí de um 4-4-2 em inglês, aí o Corinthians que vem num 4-2-3-1, quase um 4-3-3-E com Cássio, Michel Macedo, Gil, Manuel e Daniel Lavelar, Gabriel como primeiro volante, Júnior Urso como segundo volante Matheus Vital provavelmente como segundo volante, talvez um pouquinho à frente, quase como meio armador e abertos pela direita o Everaldo, pela esquerda o Pedrinho e à frente o Mauro Bocelli essa escalação da equipe do Fábio Carilli galera, tratando-se de Fortaleza, a equipe do Rogério Senni jogando em casa o que a dá uma grande força, a equipe do Corinthians com alguns de Salks tudo bem que o Fortaleza também, mas eu acho que os jogadores que não jogam hoje pelo Corinthians principalmente o Fagner, porém ele seria um cara importantíssimo então como palpite inicial, eu coloco um empate em segunda instância, no caso de alguma equipe sair vencedor, aposto no Fortaleza então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus likes, inscrevam-se no canal esse foi mais um Futebol Day Técnico e Jogo TV, valeu galera, falhu